E pessoal, começa então a nossa conversão da pessoa iludida, né? Então... Cara, não funcionou, não? Eu não, tá menos 20. Não, tá ali, ó, amor psico, mais 40, mas ela odeia muito ele. Mas, ó, deu certo. Deu certo, e virou amigo, inclusive, mais 65. Mantendo preso, amor cego, é cego ideologia, tá vendo? Então, como ela mudou de ideologia, sabe que ele é vampiro, mais 20. Como sabe que é cego, mais 20 de novo. Então, pronto, mudou, flipou totalmente. Virou aí best friend. E agora a gente pode, né, em breve, colocar ela aí pra trabalhar, né? Ô, Gatite, o que você pensa da vida? Você pensa em, o que era mesmo? Andarelho rápido e hipersensível, né? Tá, a gente vai ver o que pode fazer com ela aí. Em breve a gente vai colocar ela pra trabalhar e tal. Mas eu acho que vai dar certo. Só preciso do negócio. Eu fiz a tecnologia. Depois tem que fazer a pesquisa em si, mas eu acho que eu tenho como fazer a tecnologia que eu preciso. Seguinte, veio... Tá, o Rafael a gente ia fazer o clone, né? Ele já fez tudo o que tinha que fazer. E o resto é esse, né? Então, vamos lá fazer o negócio. Primeira coisa. Trigger duplication. E eu acho que eu deveria levar alguém com ele, né? Caso de ruim. Mas alguém que bata no clone dele sem destroçar. Talvez eu tá aqui, né? Como você pode dar pra fazer o Apresenta a ação, né? Também tem isso. Será que eu quero um duplo Rafael mutante? Cara... Sim, vamos lá, vai. Enquanto isso, vamos mandar então. Você, você... É você, você... Você, você e você. Olha que buraco. Vamos. Desculpa! Ok, está entrando ali. Está seguro. Olha o lixo lá. Da hora, da hora, da hora. Certo. Quebrando aí as paredes de carne. Vou quebrando aqui também. A mutação do obelisco gerou, então. Tentáculo. É o tentáculo de luta. Flash tentáculo. É, o de manipulação, infelizmente. Ajuda ele a trabalhar um pouco mais, mas não é necessário. Tudo bem, você fica aqui. Só para ter certeza que ela não vai sair aqui em uma hora inoportuna. Está a menos 5 graus já, pessoal. Realmente a gente vai precisar desse camarada aí. O mais rápido possível. Sem que você acordar, já vem aqui trabalhar. Sim, está jogando um monte de lixo lá, mas já tem bastante lixo para trazer. Está fazendo aqui. Ah tá, está levando esses negócios que a gente mandou, né? É, rapaz. Bastante coisa. Depois eu devia-se fazer o seguinte. Comenta aí o... O Raul... Rapidão. Tá, rapaz. Estão brigando alguma coisa? Então. E você já achou um tesouro. Ok. Achamos um olho biônico. Maravilha. Cara, é muito bom isso aqui, velho. É incrível. Ah, sério que falhou? Ah, tentou fazer o obelisco, mas nada aconteceu. Algo sobre o Rafael está prevenindo que o obelisco faça uma duplicata dele. Ah, velho. Então, os caras especiais, né? Eu acho que o jogo programa para não deixar. Então, o curandeiro e o Rafael acho que não vai dar para fazer, não. Eu gostaria muito, na verdade, de matar... Matar não, né? Caramba. Bloodlust mais 200%. Ah, eu gostaria muito de fazer mais um ritual, então, para absorver a habilidade de tiro de alguém. Porque vai ser duplicado o resultado, né? Para que a gente possa entregar, então, para a pauleira, então, e fazer o plano original de duplicar ela mesmo. Certo? Só que ela aprende muito devagar a habilidade de tiro. Então, eu gostaria de pegar um expert de tiro mais um e tentar com a minha habilidade dele. E aí, ela vai realmente virar uma atiradora excelente, mesmo sem paixão pelo tiro. E, para isso, eu acho que eu vou fazer o seguinte. É até um plano. Bom, a gente já está fazendo aqui os negócios. Depois a gente teleporta todo mundo. Tem calor neural o suficiente para teleportar o universo ou levantar os vampiros em uma emergência, né? Eu vou pegar um desses aqui, como a gente fez das outras vezes, né? Então, eu vou mandar carregar aqui também lixo tóxico. Vamos buscar um bom atirador. Não vai poder ser da tribo Neandertal, né? Porque os Neandertals, eles, infelizmente, não... Tá, confirmar. Vamos ver. Eles não têm habilidade. Eles têm uma habilidade natural para corpo a corpo, não para tiro. Achou aqui. Excelente. Grimória dos Kits. Ok. Ok. Também é uma alternativa fazer assim, né? O problema é quando um cara passa na frente, mas... Inclusive, se quiser aço e tudo mais, dá para fazer uns negócios da hora. Teria que trazer o... Leonardo já está aqui, cara. Tecnicamente, faz o seguinte. Minera essa aveia aí. Boa sorte. Assumindo refeição de sobrevivência? Tá, come aí e depois você vê. Você está com despertar? Tá, então não precisa dormir, não. Usa isso. Não vicia. Boa. Dança 100%. Come aí o negócio que deve estar aí há 30 mil anos. Não tem problema, não. Dois. E três. Bem pertinho ali. Os zumbis aqui também vão... Limpando lá para cima. Jonathan vem aqui para o lado. É minerada nesses negócios. Eu acho mais um tesouro. Obrigado. Só isso mesmo. Bora lá. Opa. A coluna vertebral biônica. Ela tecnicamente não faz nada. Ela só permite que você volte a andar, né? Se você perder a coluna. Achou uma obra-prima, Nerdy Spiker. Não uso muito, mas tudo bem. Cara. Limpamento de cápsula de transporte está pronto. Vamos lançar, então. Gol. Confia, pessoal. Nunca deu errado. Tá. Talvez os tribais normais... Isso aqui, né? Poderia ser uma alternativa. Os piratas também, né? Talvez tenha uma chance de vir. O bom de tribais é que vem muito. E no meio daqueles caras lá, deve ter um cara bom de tiro. Mas não é garantido. Mas vamos lá, vai. Solta ali na tribo normal dos... Do julgá-los. É o do julgá-los. Toma, vem cá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Prioriza. Vai colocando o que dá aí. Eu sei que faltam as shards ainda. E a gente vai precisar também de shards para fazer mais um ritual de... A filofagia. Opa! Os genes do furo que a gente tem deitado ali também acabaram de regenerar. Então bota ele aí para testar. Espera aí. Quem estava esperando? O Jonathan? Hum... Ele não está na... Está nem aí! Padrão, padrão, padrão. Regenerando uma galera. E está aqui. Beleza. E os outros não estão prontos. O outro minerando loucamente. Está nem aí para nada. Faz o seguinte. Atira aqui. E o Irlen se teleporta lá para trás. Faz o escudo dela. Ou não, não. Vai batendo aí. Ufa! Oh! Está doida? Mano, o que é isso? Doente! Doente! Olha isso! Ei! Ah, já sabe. Dá uma... Coisada nela aqui. Um monte ainda aqui, né? Tá, tem uns grandões. Tem uns grandões aí, talvez. Por uma situação tão difícil. Aqui na Tavali de Boas. Fica aí, vai. Você corre bastante para isso. Pode resolver eu voltar? What? Transportando pacote de resíduos tóxicos. Tá doido? Tá doido? Certo. Não, na verdade fica aí mesmo. Cuide aí porque é possível que tem uma raid ou alguma coisa do tipo. Tá, mais um tesouro ali. Aí, vocês estão aqui. Vem cá ajudar. Os principais estão ali de boa, né? Nada de muito grave. Ok. E aí, filho? Chegou? Chegou. Um tesouro que eu tinha visto. Ok. Faz o seguinte, então. Você... Olá! Ok. Vomitar fogo. Ele é bem fraco, mas infelizmente foi o suficiente para estourar. Ok. Tons. Caminhões. Acabou de achar o boss. Então está por aqui. Ali também acho que é estrada alternativa, então não mexa agora. É possível fazer, então, a captura desse bicho. Vamos fazer rapidão. Opa, nem precisou. Pegou fogo. Pegou fogo, bicho. Venha. Pegou fogo também. Boa, pânico. Por isso que o Void era um pouco melhor que o William nessa situação. Acho que vou fazer isso mesmo. Void, vem cá. Cortando resíduos tocos. Tá. E depois você dá o shift e entra no pit gate Curou um Curou Aí não ia dar pra pegar mesmo Ele ia estar andando em círculos mesmo Ok, morreu ali Faz o seguinte Pode voltar Vai fazer suas coisas Por mais que você seja bom de psicar Você ainda é um vampiro Pera aí Isso é meio baleia Leonardo, já limpou aqui tudo? Já, né? Eu acho que não achei nada de bom ainda Ok, faz o seguinte Então a gente vai armar pra mandar ali pra cima Só itens por enquanto Então manda tudo o aço Ó, um carro de aço aqui nessa brincadeira O livro, né, que tinha ali Olho biônico Coluna vertebral Nervo spiker Só isso As pessoas não mandam ninguém E eu acho Ah, ele tá indo rezar Tá vendo? Daqui a pouco ele para de rezar E vai fazer a entrega Pode estar vindo aí Logo, logo, logo ele entra Estourou outro? Todos, acho que estourou, hein? É, dessa vez aqui Não vai ser tão boa pra isso Realmente Por que deu um tiro aqui? Mano do céu, você é muito genial Ok Voltamos aqui E aí Ele está dormindo Ok Agora eu posso pegar alguém que não tem medo de foguinho Ow Certo Certo Ok Ok Vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo Cuidado com o fogo à vontade aqui E aí, meu amigo Ok Mais fácil Eu, ao invés de gastar três teleportes, eu gasto dois, assim Toma as facadas, nada demais Ok Bora Agora faz o seguinte Ninguém mais atira à vontade Temos um trabalho Temos um trabalho A fazer Temos um trabalho Cuidado. Cuidado. Caiu. Boa. Vai que é sua. Você está estropiado? Você não é resistente? Eu não coloco fé nenhuma em você. Enfim, esse cara aqui está meio queimado. Mas acho que não está morto. Aqui vai passar. Você viu que o corpo é o principal dele, né? Tem, tipo, 12 de vida. Quase todas as armas já resolveriam isso. Acabariam matando. Você está bem mal. Você precisa dar uma comida ou coisa do tipo. Você já fez os negócios doidos, né? Está com despertar e tal. Hum... Segura aí você também. Bem mal. Faz o seguinte, então. Carrega ele. Cuidado. Não deixe ele queimar. E vai subindo. Escala com esse negócio aí na mão. Em cima, então, tem esse lugar aqui que não tem... É o... O Electro Harvester. Então, está seguro. Ele explodir é muito azar. Bota ele lá. Pronto. Pegamos aqui esse lugar. Todos podem voltar a atirar à vontade. Bora explorar. E os zumbis andam ali. Os zumbis andam ali. Os zumbis andam ali. Estão indo. Você está ok? Segura. Você é o correto. Pode subir. Eu acho que é só isso, né? Desse lado ali está o boss em algum lugar aqui, eu acho. Talvez para cima não. Talvez para cima a gente possa ver alguma coisa. Tem um pequenininho ali, né? Tá. E aí vocês estão levando os aços lá para cima. Então vai fazendo isso aí mesmo. Vou dar uma explorada. Oh, beleza. Peças graves. Ah, beberam sangue demais, né? Cuidado com isso. Não alimenta. Fazendo de homogêneo, beleza. Mas não alimenta diretamente não, que já morreu gente assim. Conseguiu? Trazendo? Boa. Olá. Ah, pegou fogo ali. Bate chicotinho. Dreadmild. Deve ser o que você achou? Puts. Mexe com ele não. Deve ter coisa ali. Vem com calma. É, é, esconde, 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 esconde. Quanto é que ele está escondendo aqui no canto? Às vezes é uma estratégia, né? Tentar friar ele e sair correndo. Deixa ele sangrar até a morte, talvez. Vamos ver. Peguei alguns bichinhos aqui. Mas isso aqui certamente faz furos letalíssimos, né? Vamos lá. Cara, ele sola isso de boa se quiser. Só tomar cuidado com... Só tomar cuidado com... Com os spawns extras. A explosão é tão grande. Mas não é o problema. Usa uma explosão. Usa uma explosão é completamente aonde está a gente em cima. E eu não sei se標ar... Usa uma explosão. A explosão é uma explosão... Usa uma explosão. Não acredito que não foi uma explosão. Seja uma explosão. Vamos lá. E aí, o Kops já chegou. Vamos lá atrás. Se você tiver mais um desses aqui, seria bom desligar esse negócio ou, pelo menos, separar e colocar esse cara aqui ali embaixo. Se você tiver mais um desses aqui, seria bom desligar esse negócio. Ou, pelo menos, separar e colocar esse cara aqui ali embaixo. Eu não quero ninguém perdendo tempo estudando isso aqui, não. Pode tratar, mas não precisa estudar, não. Faz um cara aqui com algumas coisas. Tem um perigo imediato, né? Não vai morrer tão fácil assim, não. Pode jogar mais lixo ali, será? Quase nada, rapaz. Cancel Entrem. É, tem cinco aí, dá para levar. Opa, tesourinho. Uh, ogiva antigrão. Isso é bom e perigoso. Para quem não sabe, isso é uma bomba nuclear. Se você atirar isso aí ou simplesmente bater nela e ela explodir, saiba que tudo ao seu redor será deletado da face da terra. Isso definitivamente não deveria estar aqui. Ahn... Tá, continua andando por um tempo. Inclusive, lá fora tem algumas coisas que a gente tinha jogado, né? Ordens... Vou levar algumas coisas aqui. Cara, vocês já trouxeram as coisas que foram colocadas ali? Não, simplesmente não foram enviadas. Transportando aço para a saída e tem uma galera dormindo, né? Tá. Aqui está com cara de que vai ter bicho. Tem, tem mesmo. Tem mais um bichinho aí interessante de capturar. Tem de... Espera aí. Aqui. Deixa vir. Pior que quando ele pula ele já dá um tapa, não é mais. Certo. Vem cá, então. Você. Tem mais alguma coisa aqui só para saber? Não. Tem sim uma talvez. Colônia. Mudando de religião. Ninguém liga. Cuidado. Vai lá. Espera aí. Cuidado. Cuidado com esse negócio aí. Fica aí. Então, mate esse bicho. Um pouco. Um... Um... Ah... Ah, estourou. Acontece. Nem precisou. Bom, vai lutando aí de boas. E se limpou tudo? Já. Ah, em teoria dá pra tentar assolar um pouco assim. Nossa senhora. É, sangramento faz, mas... Não sei até que ponto é necessário, tá vendo? Mano do céu. 12 horas de sangramento. Quase arrancou a cabeça dele. Olha. Realmente vai arrancar... Mano. Zumbi. Zumbi. Velho. Eu acho que não consigo salvar ele, não. Mas eu tenho que tentar. Tá, não tenho muito tempo pra, né? Fazer as coisas aqui. A gente vai ter que fazer o mais rápido possível. Vai catando esse aço todo aí. Tem um biônico também pra pegar. Velho do céu. Eles vão pegando aí o aço, vai jogando lá pra cima. Apesar que a prioridade é menor. Faz o seguinte. Bom, você pode deixar aí porque o zumbi é imune, né? Tem mais um bichão, mas deixa quieto. Abriu ali, não tem nada. Tá bom, vem aqui então vocês. Se matando ali. Ow. 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 Ah, tá. Nós estamos com o tiro certeiro. Vai lutando aí com quem você acha que tem que lutar. Ele está com uma oportunidade aqui de soltar um catarrão no meio. Vamos ver. Boa. Inverno começou. Estou ligado. Nosso ticket para o verão está aqui ainda. Você vai regenerar. Está tudo certo. Você não carrega nada, né? Então já vai saindo. Antes que não consiga mais, porque você provavelmente vai estar lerdo. Você também acha que não carrega nada. Vai saindo. Certo? Vocês estão basicamente fazendo besteira aqui dentro. Editar não, inferno. Temos nove horas para tirar tudo. Ok. Você tomou bastante dano, mas não vai morrer tão cedo. Faz o seguinte. Isso aqui. Biofeite. Pegou as shards. Pegou três shards. Beleza. Antegrão e shards estão aqui, né? Isso. Isso. E aí tem esse carinha aqui que eu acho que não tinha nada demais. Para eu só remarcar o que era bom mesmo. O próprio jogo vai te dizer. Então, tem cinco medicinas em um canto. Biofeite também. Trinta. Aço. Não vai rolar tanto. Grimório. Isso aqui é mais... Sei lá, velho. Não precisa. O que tem que pegar mesmo é o olho biônico. Talvez o Nervospiker. Só isso. Então, o olho biônico estava aqui. Certo? Estamos fazendo um tratamento de si mesmo. Meio zoado, mas tudo bem. E o Nervospiker está mais para baixo aqui. Foi a calça certa trazer o zílio. Porque ele já tomou muito daninho. Cara, ele não tomou muito dano não, na verdade. Ele tomou dano em muitas áreas do corpo. Tem essa saúde geral também. Se eu não me engano, quando você toma dano demais, em geral, você morre. Tem um limite de danos máximo do seu corpo também. E mesmo que nenhuma parte vital seja destruída, você também não tanca. Mas... Beleza. Faz aí a comida. Certo. E vamos só sair vaz... Aliás, achei o kit médio. Void foi dormir. Maravilha. Estamos 8 horas. Cara, trabalho. Cronograma. Qual que é o cronograma da galera daqui? Sim. Ninguém quer saber, cara. Só vai. 7 horas. Comerciantes de produtos exóticos. Essa aqui é a caravana que eu tinha chamado, né? Bora. Podia ter acabado aqui, mano. Por que eu estou vacilando tanto? Bom, agora já meio que já fui, mas... Eu tenho um minerador e eu estou enrolando desse jeito. Fugindo do fogo, Jonathan. Tá, normal. Minerando aí, beleza. Olha isso. Doença e infecção. Pauleira pegar uma infecção. Ela não é vampira, né? Normal. É mais um pouco aqui, né? Temos quanto? 6 horas. Tá, é bem pouco, na verdade. Leva aí. Só para ter certeza. Nenhum item de ganho de valor, né? Tem quase nada de negócio. Tem uns ourinhos lá. Tá, faz o seguinte. Só para deixar aí vocês que se encontrem. Pega isso. Isso e isso. Os zumbis já saíram, né? Vai voltar ao normal. Vai lá comer, fazer o que você quiser. Temos 5 horas. Manda. O ouro já foi também, já. Galera, como você está aqui de infecção? Mais ou menos. Vai ter que fazer um tratamento decente. Certo? Pronto. Não tem mais ninguém aqui embaixo. Está safe. E o que a gente faz é tirar isso aqui tudo. Pronto. Principalmente isso aqui, ó. As 3 shards a gente vai poder, então, usar na construção. Transportando Jordan. Ok? Não. Faz isso aqui. Vai lá buscar as shards que a gente precisa. São duas só. Beleza. Ah, e vamos ver, né? Se vai vir um ataque. O Jonathan está meio sangrante. Será que não está muito mesmo? Eita, vai biocodificar. Tá, ok. O Zilio está morrendo de fome, literalmente. O Zilio está morrendo de fome, literalmente. Tem alguma coisa imediata para comer? Tem alguma coisa aqui embaixo. Tem alguma coisa aqui embaixo. Aqui. Lembrando que Zumbi, se ficar com fome, ele fica hostil e vai querer... E olha, eu acho que eu perco ele, não sei. Vai querer matar todo mundo aqui para comer, né? Está, inclusive, menos oito e está plantando. Entidade escapando. Quimera e quimera. Quimera, hein? Eu tenho medo de mandar você, mas tem... Bom, ela... Está ligado que ela não sente dor, né? Esse é o problema dela. Então, você tem que bater um pouco, sangrar ela um pouco, depois deixar ela ali. A coxa já acordou com o descanso normal, né? Tudo certinho. Saúde. Pico de Glicose 2, sim. Então, deu certo aí o descanso. Foi 100%. Matou o esquilo, consome. Opa, tem gente aqui? Construtóide imbecil. Boa. Para. De todos os lugares que eles tinham para construir. Aqui, 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 aqui. E mais outras coisas lá. O que ele vai fazer? Não, vou passar aqui agora. Dá licença. Não, não. Aliás, aqui, aqui. De todos os lugares que não estão aqui, 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 aqui... Do carinha aqui. Talvez não. Aí, pega do outro aí. Boa. A colônia morreu? Hum. Se eu já tiver uma coisa, você está com ferimento? Está muito grave? Se eu tiver uma coisa, você também já deu 10 horas, tá? O bicho está com medo, parece. Não está querendo vir aqui para cima, não. Deixa eu ir. Daqui a pouco, quando passar a fúria, eu acho que eles caem de dor. Tá, o que eu quero saber é... E aí, Jonathan? Está muito ruim de social e tal. Fala pela consciência reduzida, né? A consciência está reduzida pela dor e perda de sangue moderada. Então, sim. Está meio embaçado. Vira aí. Ah, talvez eu deva fazer, então, com... Deixa eu ver. Numbers. Poder diplomático, acho que é esse. Mais forte já está... Atualmente, está sendo em Moinga, justamente por causa disso aí. Tá, então. Vai lá dormir. E você vem fazer o comércio, sim, com eles. Onde você estava? Sim. Os bichinhos ainda estão no berserker ali, né? Estão doidão. Sim, eu estou deixando aqui alguns materiais prontos para possível reforma que a gente vai fazer mais para frente. Caramba. Morte em 9 horas. 36% sem nenhum perigo imediato. Corsevera. Até mais uma pancada nele. Não está furando. Pronto, mais um furo aí. Boa. Cara, ela realmente não está atacando. Não sei se ela está com medo. O que é? Aí, atacou, mas não fez nada. Quer dizer, errou, né? Vamos lá, então. O que nós temos aí? Capacidade mortal? Sim, sempre. Componentes? Não precisa nem perguntar. Peno gemo. Extremo psiquicamente. Interessante. Eu já tenho esse? Ah, peraí. Ele está com três negócios. Está bem poluído. Extremo, estudante lento, recuperação rápida, cabeça esquelética. É. Gene de muito feliz. Careca. Bom, vamos ver aqui. Horrível em tiro. Pode ser bom para a gente balancear algum personagem que a gente realmente não quer que atire, né? Bloqueador de dor. Eu acho que tem gente que poderia aprender. Acho que só tem uma pessoa que tem, né? E mais um teleporte. Teleporte eu acho que eu não preciso, não. Harmonizador psico. Aê, rapaz. Veio mesmo. Essa é a antena. Sensibilizador psico. Também é para build da antena. Um olho arco tecnológico. Nada mal. Caramba, essa aqui é a melhor caravana exótica que eles já trouxeram, viu? 9K, tá? Sanidade, choque psico. Talvez eu não precise. O que a gente pode dar em troca? Bom. O mais óbvio são, né? Órgãos que a gente tem aí. 4K já daria. 5K já daria. Só isso mesmo, né? O problema de caravana exótica, pessoal, é que eles não compram muita coisa. Eles não compram roupa. Não compram nada, na verdade. Geleia de inseto para incrível parível é uma boa. Eles compram isso. Certo. Coração biórica e tal. Eu não vou vender meus implantes. Eu vou ficar com todos, todos, todos. Inclusive, uma glândula de pele de armadura que eu deveria estar usando. Faz o seguinte. Então. Eu vou ter que tancar mesmo o dano, viu? Para não reforçar. Tem alguns aí, não vale nada, mas tem alguns. Mas, no lugar, eles compram droga, né? Acho que a gente estava sem psicoide. E tem essas alpacas que a gente comprou só para comprar. O que eu quero são cavalos mesmo. Ajuda um pouco. Mentira um pouco, né? O custo. Mas, tá bom. Fica aqui só esperando. Vamos ver. Olha lá. Prende aqui, prende aqui. Ninguém vai poder passar. Porque eu acho que já tinha maluco vindo aí. Eu não estava querendo estudar isso aqui, não, né? Isso. Pronto. Voltou a trabalhar. Olha, o filho da mãe queria passar aqui. Sempre que tem trabalho ali, velho. Fantástico. Vai, filho. Para aí. Não precisa ficar com fúria, não. A pele de sangue está melhorando. Morte. Aí, caiu. Boa. Capturar a quimera. Acontece, né? Você vai ter um monte de bicho desses. Uma hora tem que fazer uma zoeira dessas. Capturar a outra. Vai querer fazer alguma coisa aqui? Não. Pode dar uma coagulada aí só para deixá-la mantida. Ah, tinha que dar no chão? Hmm. Eis a questão. Vamos ou não vamos curar ela? Quanto tempo de vida tem? Quer dizer, seis horas. Seis horas. Essa aqui está meio embaçada. O paramédico já está vindo? Tá, perfeito. Acho que ele vai cuidar de tudo aí, então não tem que me preocupar muito. Enfim, é isso. Então, a gente comprou algumas coisas que eu gostaria de fazer. Então, o Irlen já está com glândula de armadura. Certo? Eu vou colocar, acho que uma em mim também. Ainda mais que eu não sou vampiro nem nada. Então, reduzir aí. Que eu tinha um segundo que a gente extraiu da catafrata que eu capturei recentemente. Cara, fecha esse negócio. Pronto. Me distrai. Implantar, reduzir, parafuso, estômago, testificador, modelador e estético. Lando e pedido de armadura, tronco. Sim. O olho. Arco tecnológico, se não me engano, né? Que a gente comprou. Isso. Um bom atirador. O olho ainda pode ter um, né? Tá aqui, né? Já tem um também. Oxa. Oxa. É, você é crafite, né? Você sempre vai precisar ter olho também. É uma boa. Mas eu acho que para atiradores, acaba sendo melhor. O olho ainda tem um olho. Já tem os dois olhos normais. Tá com infecção. Ufa. Infecção 30. Imunidade 24. Eita a bunda aqui. E espera. Certo. Ô, Fih, termina o aquecedor aqui. Eu quero dois graus ali, ó. Quero isso aqui chegar pelo menos uns 15, para continuar plantando normal. Certo. Aí você vai, então, dois olhos. Olho e o arco tecnológico. Toma mão, estômago. Aqui, olho. Tem algum olho com cicatriz? Tronco, clavícula. Não. Só está tudo certo. Qualquer um deles pode ser. E até agora, nada de retaliação, né? Dos tribais. E aí, medico? Resolveu? 23 horas de vida, né? Agora, faz o seguinte. Cuida daqui lá, primeiro. Eu vou falar, então, que esse aqui não precisa de tratamento. Deixa mais um. O outro está vindo já. Então, resolvam aí. Resolvam-se. Você continua minerando aí. Eu tinha que colocar todo mundo para fazer raul. Então, vamos tirar. Tinha uma galera que estava lá dentro que vai ficar estranha. O Jonathan também estava. Bom, acho que dá certo, sim. Ah, tá. E... Cronograma. Deixa eu ver um negócio. Ah, vocês voltaram ao normal? Não precisei fazer nada. Interessante. Então, mudou só lá para baixo. Boa, boa, boa. Perfeito. E as vampiras não estão disponíveis. E aí, tem um sensibilizador psíquico. E aí, tem um sensibilizador psíquico e os negócios, né? Então, isso aqui seria para a Gatite. O Jonathan já está bem. Está com diversão zerada, né? Faz o seguinte. Bebe uma cerveja aí antes de você ter um xilique total. Será que você deve estar feliz ainda? Isso. Eu espero com a ação. Ah, tá. Besteira. Aquelas missões de aparecer lugar no mapa para você explorar. E aí, realmente, está faltando também os negócios, né? Por algum motivo, todo mundo está pegando esse negócio. É, eu peguei um monte lá embaixo. Verdade. Eu posso ir caçar animais, sim. Dá para colocar bastante carne ali e tal, mas... Ah... Preparei uns rango para a galera. Eu acho que já deve ter falado recentemente. Ou não. É porque você está indo encher o saco. Filha da mãe. Espera aí. Eu boto eles para policiar. Esperando que eles venham, né? Trazer remédios e comida e tudo mais. Mas direto eles vêm falar... Pandemicamente. E atrapalha o negócio. Mas tudo bem. Tá. De quatro para três. Não foi dos melhores. Podia fazer o seguinte. Ah, não. Aqui lá de você usar o poder mental, né? Para fazer... É para contratar. Não é para... Para quebrar o livre-arbítrio, infelizmente. Ih. Essa aqui é só com lavagem cerebral. Extência inabalável. Acontece. E pronto. Estou pensando sem os rango. Manda ver. Falando nisso, ligou aqui? Ligou. Estamos com 32 graus ali dentro. Apesar dessas saídas aqui todas de ar. Realmente eu vou mandar deixar aberto. 34. Está subindo. Lá fora está 13. E a gente está no meio do inverno. 13 graus. Plantação. Muito boa. Chega de morrer esse negócio. Beleza. Está funcionando. Enfim. Eu acho que a gente acabou, então, de criar aí o verdadeiro aquecimento global. Mas enfim, pessoal. É isso. Deixa o pessoal aí fazendo cirurgias. Deixa eu fazer as tranqueiras deles. Vai dar tudo certo. Já tinha cirurgia. Já colocou. Operação está esperando ali, né? Leonardo está... Foi... Permi. Cara, dorme depois. Espera aí. Antes que venha o robôzinho, o Rondola, fazer besteira. Então grave. Tá. Você já passou. É muito bom, né? Descansar numa cama de hospital e tudo mais. Resolve bem fácil. Anestesia sedado, coagulador. E já está com o olho aqui implantado. Perfeito, perfeito. Muito bom. E, inclusive, eu acho que eu já vou confiar que eu vou fazer aqui nela. Tem que fazer lá embaixo, na verdade. Mas seria para fazer uma cirurgia aqui. Para algumas, né? Na verdade. Parafuso mental vai causar dor. Isso aqui para o Mazalquist seria ideal. E para o meu oculto também serve. Rondola Resistente. É, isso aqui ajudaria um pouco. Harmonizador Psícico. Então, se ela ficar feliz, ela vai funcionar como uma antena. Ela vai deixar todo mundo em volta feliz também. Se ela ficar triste, ela vai deixar todo mundo triste também. Filho da Alegria. Isso aqui vai forçar ela a ficar feliz o tempo todo. Inclusive, dá para fazer a Lobotomia também, se a gente quiser. No caso... 2x1. A gente deixa ela ali o dia inteiro. Mas aí eu não posso fazer a Lobotomia, porque senão ela perde a habilidade, ó. De fazer até cultivo. Então, não poderia fazer isso. Ou a gente deixa ela só correndo. Correndo para lá e para cá, fazendo coisas. Pelizona com Lobotomia também. Seria uma alternativa. A corredora vai espalhar um pouco mais a alegria, né? Ela não vai ficar parada em um lugar só. Ela vai passando em diversos lugares, deixando todo mundo mais feliz. Só que essa aqui seria mais útil, no geral, para a colônia. Ah, eu acho que eu vou fazer o esquema da árvore mesmo, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte aí. Só pela zoeira. E porque a logística também vai ajudar bastante. Existem pessoas melhores. Quer dizer, melhores não, né? Ela é muito boa. Mas, justamente por ser muito boa, né? Andar rápido e tal. Eu acho que ela seria interessante em outras coisas. Se fosse um masoquista e hipersensível psiquicamente, seria muito fácil deixar 100% de coisa. Mas, nem tudo é perfeito, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai já fazendo os upgrades. Harmonizador psíquico. A gente vai colocar, então, um fio da alegria também. Ela vai ficar meio demente. A gente vai colocar um estômago. Plear, para ela não precisar sair de lá e comer e tudo mais. E um... Meio, cadê o half-cycler? Então, orelhas. Tem... Não, esse aqui não dá, né? Reduzidor de ciclo. Tá, e é esse aqui, eu acho. Consciência, menos 15%. Tá. Então, esse aqui faz com que ela não precise dormir. Enquanto metade do cérebro dorme, a outra está ativa e ela vai revezando. Essa aqui, do fio da alegria, também tira eficiência parcial e tal. Então, ela vai ficar meio lerda, por causa desse fio da alegria, mas vai ficar hiper feliz. Certo? Esse aqui, então, vai espalhar a felicidade dela para as outras pessoas, baseada na sensibilidade psíquica dela, que é hipersensível, mais 80%. Certo? Isso, tomando o nuclear, significa que ela não vai precisar sair de lá. Ela vai ficar o dia inteiro podando árvore. Podando árvore, que é uma atividade que ela ama. Então, ela vai ficar mais feliz ainda de podar árvore o dia inteiro. Então, ela não come, ela não vai precisar de nada. Inclusive, minha ideologia não exige conforto, então ela não vai reclamar de ficar de pé o dia inteiro. Então, a única coisa que ela vai precisar, acho que é um pouco de beleza, mas aquelas árvores são lindas, então não tem tantos problemas. Ela quer exteriores e ela vai ter bastante exteriores. Basicamente, vai ser isso aí que a gente vai fazer. Certo? Eu gostaria, então, de pegar, se possível, ela. Fazendo aqui, né? Sério que falhou a cirurgia? Vai se ferrar. Perdemos a glândula de armadura da hora-vida e me deu um monte de cicatriz. Maravilha. Que respulso ainda. Vai me deixar morrendo ali, né? Vai logo. Inferno. Ah, vai dormir, ô desgraça. E, bom, tem a outra glândula resistente, né? Não é tão boa quanto. Mas, talvez, eu não deva mexer nisso agora. Enfim, tá tudo ferrado, né? Deixa ele lá fazer os negócios. Você tá extraindo o pacote de hemogênio, tá? Deixa ele dormir. Podia dar um awake também, mas tudo bem. Deixa ele dormir. Tá, próximo vídeo, então, eu vou colocar ela lá no hospital e fazer as cirurgias aí. Pra já agilizar, porque o negócio tá muito longo. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Ouço. Dá pra simplesmente carregar, filha da mãe?